Sr. Presidente, Srs. Candidatos, Sras.Candidatas, gostaria de saudar a vossa presença aqui. Trata-se de cumprir uma disposição que a Assembleia aprovou e que foi inovadora em Nilo Tempore. Já não é, mas comprova-se a sua utilidade e a sua vantagem, desde que a troca de impressões exceda os limites de uma mera discussão curricular. Não teriam sido indicados pelos respectivos partidos se não houvesse essa substância curricular a justificar a indicação e, portanto, estaríamos aqui a confrontar-nos com as nossas próprias escolhas. Eu julgo que a utilidade destas trocas de impressões é fazermos, na verdade, um ponto de situação o que é possível graças às reeleições, mas não só, às opiniões que se formam sobre assuntos que são públicos e às vezes até muito públicos, o que no caso do Conselho Superior do Ministério Público é particularmente importante e é muito importante porque acabámos de aprovar um novo estatuto do Ministério Público e ele foi marcado em certo momento pela controvérsia, mas supostamente tudo o que acaba bem é realmente bom, mas neste caso tudo o que acabou bem deu origem mais tarde no Conselho Superior a uma divergência de opiniões que levou a que o Conselho Consultivo fosse consultado, julgo, aliás, que ainda não há parecer o parecer solicitado pela Senhora Procuradora-Geral da República, sobre um ponto, que é precisamente aquilo que o Dr. Maileza e Silva focou, o da relação entre hierarquia e autonomia. Curiosamente, em termos que são eles próprios interessantes, porque a Constituição, que tantas vezes vimos e revimos, não fala da autonomia dos magistrados, fala da autonomia do Ministério Público e fala da autonomia do Ministério Público num contexto em que tivemos até o cuidado na 4ª Revisão Constitucional, 97, de sublinhar, por exemplo, que o exercício da ação penal se faz orientado pela legislação perspetiva, etc., em articulação com a elaboração de uma lei de política criminal, que foi ela própria um instrumento polémico, que foi não aplicada durante um determinado período histórico, foi aplicada com resultados magros durante outro período histórico, e vamos ver o que é que acontece agora num outro ciclo de vigência, havendo empenhamento, talento e arte. Significa, portanto, que um dos objetivos do legislador está colocado, está a enfrentar o real em condições que são mais adversas do que era esperado, e a partir de uma espécie de clivagem de posições que estabelece aquilo que foi aqui bem resumido, como há de um lado uma componente de elementos de uma estrada do Ministério Público que aspiram a uma autonomia muito próxima, autonomia pessoal, individual, profissional, sócio-profissional, muito próxima daquela que goza o juiz, que se chama independência e não por acaso, e há, tanto na doutrina como nas magistraturas, opiniões muito diferentes sobre essa matéria. Portanto, é nesse contexto que os novos membros vão aterrar e têm a seu favor o legislador, que de facto não se esqueceu de delimitar os poderes da hierarquia. Os poderes estão delimitados nos estatutos magistrados do Ministério Público, no artigo 100 ou algo assim, e de forma muito específica, por questão de limitados um, a única coisa que poderá eventualmente ser necessário, e este eventualmente, já o deixo fora, é necessário, elaborar em sede de processo penal uma normazinha curta, realmente curta, que importe para o Código de Processo Penal as normas sobre exercício e sustentabilidade de hierarquia, e acrescente dois ou três aspectos que não serão difíceis de acrescentar. Não digo que isso resolva tudo o que está em curso, porque extremadas, estas duas posições não se encontram nem no infinito. Extremadas não se encontram. Felizmente a Assembleia da República tem poder decisório nessa matéria. E, portanto, mesmo que não se encontrem, encontrar-se-ão aqui na Assembleia da República, espero que por consenso alargar dos partidos, porque não é suportável uma situação como aquela que foi caricaturada aqui, e bem, de magistrados inferiores vestais e de magistrados dos outros elementos da hierarquia, como criaturas mal intencionadas e agindo infecciosamente sobre os seus subordinados. Portanto, gostava, julgo que era vantajoso aprofundarmos este ponto de debate, alargando aos senhores candidatos que não se pronunciaram sobre esta questão. Porque é sobre ela que se iniciará o vosso mandato, não será sobre outra, é mesmo esta. E, evidentemente, aguardamos também nós o parecer, razão pela qual não corremos a apresentar no início da legislatura um projeto de lei relâmpago para resolver a questão. Poderia, aliás, lançar mais confusão e atear mais fogo do que aquele que já existe. A outra questão é saber qual é o vosso papel. Porque, de facto, quando a legislação foi feita, e, como sabem, houve debate, a opção sobre a composição do Conselho foi tomada na legislatura passada. Portanto, eu julgo que revisitar, julgamos nós, que revisitar o tema não ajuda particularmente à tarefa que está pela vossa frente e pela nossa frente. Executar melhor aquilo que o atual quadro legal permite, julgo que é uma boa carta de missão. Executar melhor. E, para isso, é, obviamente, necessário que se saiba qual é o papel. Porque o papel não é de ser um corpo estranho que prima pela ausência e que não conhece os problemas da magistratura que está encarregada de gerir, no sentido próprio da palavra. E, num certo sentido, também, de conduzir estrategicamente, etc. Em articulação com o PGR. Qual é o papel específico? O que é que podem fazer de inovador? Agora, nós recebemos aqui uma carta, não é, em que se alertava, de modo subtil, para a responsabilidade dos membros. Carta do Conselho. Sublinhando que a sua presença era muito importante. E, portanto, tivéssemos cuidado com quem íamos eleger. Não fosse dar-se o caso de íamos eleger absentistas, relapsos, passassem disfarçados pelo controle e pela peneira. E eu, ouvindo uma voz que diz assim, no fim da linha, cá estamos nós para apreciar as faltas e denunciá-las, julgo que é inútil, é redundante, não é preciso. E julgamos que o ativismo que é necessário tem que passar por atos concretos, por coisas concretas, por linhas de ação concretas, por propostas concretas. Não do género nós contra eles, mas do nós com a seguinte ideia, procurando juntar à volta deles e federar o maior de um possível membros do Conselho, incluindo a Sra. Procurador-Geral da República. Portanto, era sobre este aspecto, o segundo aspecto, também que gostaríamos de vos ouvir. Tomámos nota de referência aos regulamentos de inspeções. Há um outro problema, que é o problema da formação dos magistrados, que é também um problema estrutural. E há um aspecto em que o Conselho tem um papel, porventura, demasiado modesto. E não cabe à Sra. Procurador-Geral da República estar a fazer, estamos a fazê-lo, na verdade, não é? Mas estamos a fazê-lo já excedendo as nossas forças, não é? Que é mandando fazer módulos de formação de magistrados, de algumas das magistraturas, sobre violência doméstica. Amanhã será-se um bom outro aspecto em que se verifique que há um déficit de formação, etc, etc. E há outras coisas que só podem ser resolvidas com assessorias qualificadas para o combate, por exemplo, ao branqueamento de capitais ou para determinados crimes económicos, em que não há maneira nenhuma de, a partir do SES ou com alguns corcilhos do SES, completar a formação que é necessária para enfrentar advogados de peso com advogados e peritos de altíssima qualificação. Portanto, este tema também julgo que merece de discussão. E muito obrigado.